Mais uma novidade aqui na Rojo Car Multimarcas. Saveiro Cross 2017, top de linha, único dono, apenas 65.000 km. Essa cor é maravilhosa. Seta no retrovisor, volante multifuncional. Olha os acabamentos dos bancos. Completa, top. Módulo de subida e descida dos vidros, retrovisor elétrico, capota marítima, protetor de caçamba, engate, sensor de estacionamento, periciada aprovada 100%. O carro está impecável, estepe sem uso. Rodolfo, meu amigo, onde encontro essa linda Saveiro Cross, cabine dupla, impecável, corre pra cá, meu amigo. Rojo Car Multimarcas, me chama no zap 114479-7979. Gostou do vídeo? Dá um like, curta nossas edições. Vem! Então, Tchau. Obrigado.